Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Franz, galera, é o seguinte, mais um vídeo antes de ver a gente voltar pra vocês Rapaziada, eu tô um pouco atrasado pra fazer esse vídeo aqui, mano, porque esse aqui, né, esse vídeo eu falo sobre o playback Samus que chegou aí Trazendo o Naruto rico doce ali no de cara da Miss Etero e o Minato, né, o Minato do Tenso aí com seu novo Rekichi, né E eu esqueci, na verdade, não que eu esqueci, não deu tempo de trazer, mano Na moralzinha, minha mágoa, eu demorei pra trazer, esse Samus chegou, se eu não me engano, dia 23, hoje é dia 28, eu não trouxe ainda, mano Porém, ela vai entrar aqui pra eu estar falando pra vocês se compensa ou não se morar nele E lembrando que isso pode ser agora sim, mano, pode ser que agora o Madara venha, né, porque o Naruto participou da luta contra o Madara E o Minato também participou da luta contra o Madara, perdendo um dos braços e com o Rasengão e tudo mais Mas mesmo assim, cara, pode ser que o Madara do outro tá perto E geralmente, tipo, não toda vez, mas geralmente quando o personagem, tipo, vem dois personagens de playback, né Playback, geralmente ele tem alguma coisa relacionada ao que vai vir no RADAMP Mix do dia 31, né, como vai ser segunda-feira que vem E agora é só esperar, mano, se vir Madara mesmo eu tô ferrado e eu sei que geral também tá, ou vocês também tá, que eu tô ligado, mano Agora a gente vai entrar pra ver se compensa ou não tá sumonando e partiu E aí Mano Agora é o seguinte, uma vez dentro do game aqui, só o filé Ó, a primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês aqui, mentira, é entrar no notícia, mano Vou entrar no notícia aqui, e aqui eu vou falar pra vocês o que veio junto com o playback, né, mano Aí no caso aqui galera Chegou o playback, são o playback mission Geralmente todo final de mês vem A partir do dia 23 e 24 e tem relação Com o wrap up mission A relação é que é o seguinte Os personagens que vem aqui geralmente eles dão A menor quantidade de pontos que você pode pegar lá Porém é essencial você ter eles pra estar usando o teu time Você tá conseguindo juntar eles Mais a quantidade média de pontos Que geralmente nesse caso Vai ser a personagem E tem mais o personagem novo que vai dar a maior quantidade de pontos Pra vocês no wrap up, beleza? Tem que montar um time com esses 4 personagens Beleza? E é o seguinte mano, agora não é possível, tem que vir madara né mano Naruto e Minato, na moral Se não vir agora, e top V2 Como é que fica também? Quando chega um capto, capto V2 só pra tornar nóis É verdade Aí começando a falar sobre o playback mission Que é interessante pra quem quer deixar o personagem 6 estrelas Aqui você consegue o pai ali Beleza Vai até o dia 2 do 9, dá até tempo de você pensar Se compensa ou não se morar no banner Mas já chega no banner né Aí eu tô falando assim que no caso você vai conseguir os fragmentos do Minato Que ele é do Naruto 6 Caminhos Isso que é interessante pra caramba Rapidinho vocês conseguem Lembrando também que os fragmentos de herói deles aqui Tão uns 50x por 10 Shinobits Tipo Se você gastar 130 Shinobits Você consegue deixar aí 6 estrelas Mas acho que não vale a pena gastar não É mais fácil jogar nas fasezinhas que eles trouxeram lá Beleza E rapidinho vocês vão lá e conseguem Tá deixando pra estar 6 estrelas Ah lembrando que precisa achar a fase Vocês podem vir aqui no especial mission E geralmente vai estar em primeiro aqui já né Que é o de tempo limitado Aí vocês veem aqui Vocês podem estar ganhando 40 Shinobits aqui também né Porque a primeira fase dá 10 E a segunda dá 30 Shinobits Ao concluir né Derrotando todos os inimigos aqui E vocês ficam jogando a segunda fase aqui No estágio 2 Até conseguir uns 650 de cada um aí Bem tranquilinho Porque o jogo já te dá 70 Lembrando que você precisa de 720 Pra estar deixando o personagem 6 estrelas Beleza Desde a invocação até a fase final lá Agora vamos entrar no Somos aqui né Porque não tem muito o que falar É mais sobre o playback mission mesmo né Pra possuir os fragmentos E mais sobre o Salmon dele também né mano Que cara É um Samus interessante tá Porque o Minato cara Minato é bom No personagem de ataque Ainda mais com o rekit dele Que tá com o drop hit aumentado aqui E o Naruto Kudo também Que o primeiro kit dele é legal também Nossa muito fera Tá Começando a falar pelos detalhes aqui né Tá falando aqui que normalmente O 10x é 500 Shinobits Mas esse Samus aqui é por 500 Shinobits Isso vale pra todos os playback Samus tá galera Que eles trazem aí Aí no caso é essa Schwarzenegger que conseguiu o Naruto 6 caminhos E Minato Que é pra tiçar os caras né velho Na moralzinho vai até o dia 2 também Dá tempo de você Digamos que vê se compensa ou não Eles trouxeram a medalha D também Que vocês podem estar usando pra trocar por recompensa lá Tá Medalha D aqui Cara eles tão trazendo muita medalha A, B, C, D Tem a da Saco da Renata também Que é diferente tá ligado É de verão Os caras tão ficando é louco mano Na moralzinho mesmo Aí no caso aqui As ultimas que estão drop hit aumentada É a do Naruto aqui né Que é a primeira dele ali Ela é 120 segundos infelizmente tá Porém é uma ult que pega uma área boa E dá um dano violento Beleza E tá falando também da ult do Minato Que já não vai ver elas aqui né De levezinho Beleza Essa daqui eu não tenho não Tem só a primeira do Naruto aqui Tá Essa do Minato eu acho legal pra caramba Beleza Agora vamos entrar aqui no Exchange né Pra ver o que pode trocar aqui né Basicamente você vai ter que sumorar 3.500 no beat Se você quiser pegar uma ult dos dois garantidos Mas acho que não vale muito a pena Tipo Gastar tudo isso agora tá Porque o personagem novo Tá pra chegar segunda-feira Hoje é sexta E beleza Tá mostrando essa pinça aqui Tá Não tem muita coisa interessante aqui não galera Na verdade é 6 Esse aqui até que É até que é interessante Pra você conseguir colocar Raridade de 4 de ataca Lá na factória Na fábrica né Vai tá gastando 6 Então basicamente você tem que Gastar se eu não me engano 30 Shinovite mano No caso você gastando 50 Você vai conseguir vir aqui E pegar esse No caso esse material aqui De Ninja Turma Acho que não compensa muito não também né Então galera Vamos entrar no Somos mais uma vez aqui Pra mim tá falando pra vocês Como é que tá o drop hit né Do esquema aqui Tá É tipo um banner duplo mesmo Tá 3% dividido por 2 Vai dar 1,5 pra cada aí Primeiro a última do Naruto E a última que saiu do Minato aí Cara O Minato é bom Acho que se não me engano É 60 segundos Pega uma área até que legal E a do Naruto é pra arrebentar mesmo Dá muito dano cara Aí as 4 estrelas deles aqui Que são interessantes também né Cadê O único ruim mano É que tipo assim O Naruto Ikudo Ele é top Com a 4 estrelas dele Que ele conseguiu de Lá na Santa Que agora vai ser muito difícil Trazer de volta Porque ela desativa a armadilha Ele comumente fica violento Por causa do selamento e tudo mais Aí no caso aqui A primeira 4 estrelas do Minato Tá aqui né Que desativa a armadilha Legal Tem a lava do Son Goku aqui né Que tipo Que o Naruto lança também né Aí tem as 2 4 estrelas Tipo que são boas pra caramba Do Minato aí né Do Minato Heikichi Tem uma que ele faz um Hiraejin pra frente Volta duas vezes assim Que te rouba o cara né Dá uns efeitos negativos E tem esse Razenga Barrachiko também né Aí ó Esse aqui é boas pra caramba Cara Na moral Eu queria ter essa Esse skin não tem mano Mas é Lembrando que tá com 2% Tá com 2% E é uma chance Até que bate Pra 400 Nubit 10x Você tem 2% de chance Tirar as 4 estrelas mano Pra comprar tal personagem Eu diria Que é bem complicado mano Você tem que gastar até que bem Mas vai mais a galera Mas você gosta de personagem Ah eu quero ter a ult De tal personagem Até vai a pena Mas e as 3 estrelas do Naruto Se eu não me engano Tá com drop-in aumentado né Do Minato também É isso mesmo Tem até aquela Que não tem jutsu aqui né Beleza Tem o selamento do Naruto Tem também a A Gugodama Que ele tá Que não é muito boa não Mas o selamento de Zoss E tem o Razenga Do Minato também Que Que aumenta a velocidade dele né Bom pra caramba E tem o Inframe Do Minato também né Que ele para Aí ele fica esperando O cara dar dano Aí ele reflete Digamos Ele faz tipo um counter E ele aumenta o ataque dele mano É legal mano Tipo Os kits são legais sim Tá galera Eu tenho Digamos os dois completos Tá Vou mostrar pra vocês aqui Como é que eles estão Cadê o Naruto aqui Naruto Eu tô usando esse kit aqui Por enquanto Beleza Aqui ó Essa daqui é a 4 estrelas Que eu falei pra vocês aqui Que desativa a Amadilha Esse skill muito boa cara Ela desativa a Amadilha Uma área grande Porém é só nação Que você consegue mano Não tá naqueles Salmos lá E esse daí mano Tem o Magnetismo dele aqui também Que dá selamento Puxa o inimigo Boa pra caramba Tem essa daqui Que dá um dano contínuo Violento também né Que ele estabelece lava No local ali né Aquela rela E o cara fica em cima E fica tomando dano Pra defender é muito boa O Naruto Pra defender ele É um personagem bom galera Na moral mesmo E tem o Minato também Que eu tenho só uma skill De rekit dele aqui Minatão Aí ó A ult dele Só tem a primeira E a de rekit Que vem da Sam Que é essa daqui E essa daqui do Shippushiku Zenko Iranda Zeroshiki Tá ligado Que é uma ult Muito boa Porque o inframe dela É muito grande Tá ligado É muito alto Então galera Tipo assim Eu tenho essa skill Que tem lá também Na verdade Todas tem lá né E é o seguinte galera Se compensa ou não Summonar Na minha opinião Cara Se você gosta do Naruto Kudo e do Minato Se você for atrás Dez pra conseguir ele Os personagens são bons Cara Tipo Vai valer a pena Vai valer a pena Digamos A Shinobit Você vai gastar Mas eu acho que Compensa guardar Guarda aí Por enquanto Porque vai ter dia 2 Dia 31 Segunda-feira vai chegar O personagem E dia 2 Se não me engano Vai dar na quarta-feira Até precisa pensar Se compensa ou não Tá summonando Tá ligado Porque os dois personagens Realmente são muito legal E é isso aí galera Basicamente é isso Os dois são bons Pra caramba Na minha opinião Nossa Naruto Kudo Bom pra caramba Minato Muito legal O rekit dele Vem pra arrebentar Ainda mais aquele Rasen que ele sofre Com as duas mãos ali Violento mesmo E vai de vocês Se gosta do personagem Vá atrás Mas Cara Espero até dia 2 Vai chegar o personagem De novo dia 31 Vai que vem uma Dara Mesmo cara Fica sem Shinobit Se tiver bastante Shinobit Vem umas duas mil Gasta quatrocentos Pra tentar pegar os caras Vai que na sorte vem Então Era o básico Que a gente escreveu o vídeo Hoje Espero que tenha ajudado vocês A decidir alguma coisa Mas os dois são muito bons A Shinobit Vale a pena Então Falou E boa sorte Pra quem for se pôr É nóis Tamo junto Tchau Tchau